viver em um motorhome oferece uma série de vantagens e benefícios no vídeo de hoje vamos conhecer cinco vantagens de viver em um motorhome mobilidade uma das maiores vantagens de viver em um motorhome é a liberdade de se deslocar para onde quiser você pode explorar novos lugares sem precisar se preocupar em encontrar acomodações ou fazer malas repetidamente flexibilidade com um motorhome você pode optar por acampar em meio à natureza estacionar em campings ou até mesmo utilizar estacionamentos regulares para veículos recreativos essa flexibilidade permite que você adapte seu estilo de vida de acordo com suas preferências e necessidades economia embora haja um investimento inicial para adquirir um motorhome e possa haver custos contínuos como combustível e manutenção viver em um motorhome pode ser mais econômico do que viver em uma casa tradicional você economiza em aluguel ou pagamento de hipoteca além de reduzir despesas como contas de serviços públicos conexão com a natureza ao viver em um motorhome você está constantemente cercado pela natureza pode acordar em belas paisagens e desfrutar de caminhadas ao ar livre e apreciar a tranquilidade e a serenidade que a natureza oferece comunidade e conexões a vida em um motorhome oferece a oportunidade de conhecer novas pessoas e fazer parte de uma comunidade vibrante de viajantes e aventureiros você pode conhecer pessoas com interesses semelhantes compartilhar experiências e criar conexões duradouras então é isso pessoal viver em um motorhome traz muita liberdade porém apresenta desafios como espaço limitado gerenciamento de recursos manutenção do veículo e a necessidade de se adaptar a diferentes ambientes mas não tem nada melhor do que acordar com um visual deslumbrante como os das manhãs aqui na nova zelândia me diga o que você achou do vídeo gostou desse tipo de conteúdo coloca aqui nos comentários queremos saber a sua opinião e não se esqueça de deixar seu like e se inscrever para que o youtube entregue esse conteúdo para mais pessoas e o canal possa crescer cada vez mais então fica esperto domingo estaremos de volta forte abraço e até mais a